E a partir de agora, Uni Notícias está no ar. O telejornal feito pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. E vamos aos destaques desta edição. Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Alunos da Uni recebem atendimento de psicólogos de Porto Velho. E para você, amante de esporte, confira a programação desta semana. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora, no Uni Notícias. Começa agora, no mês de maio, o movimento de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito. O Maio Amarelo foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, junto com a Organização Mundial de Saúde. Estudos definem que o período entre 2011 e 2020 seja a década de ações para a segurança no trânsito. A ONU acredita que com a campanha seja possível poupar cerca de 5 milhões de vidas até 2020. Todos os dias são registradas 3 mil mortes em estradas de todo o mundo. As principais vítimas são jovens de 15 a 29 anos. O mês foi escolhido por ter sido quando a resolução da ONU foi publicada, em 11 de maio de 2011. Já a cor amarela é por simbolizar a atenção e a advertência. E para sua segurança e de outras pessoas, dirija com atenção. Na região de Vilena, o clima tem mudado em comparação nos últimos anos. Algo que tem interferido na produção de determinados alimentos. O meteorologista aponta o desmatamento como principal fator. Olha, hoje em dia é bem mais quente. Antes era mais frio, chovia muito mais. Todo ano tem uma mudança, não exatamente na mesma data. O clima é mais quente hoje, né? E todo ano muda o clima na cidade. Vilena é conhecida como cidade e clima de Rondônia. Porém, nos últimos anos, alguns fatores têm influenciado no aumento da sensação térmica. Que é uma das principais reclamações de quem vive na cidade. Segundo a meteorologista Heloisa Pereira, o aquecimento sentido pela população não está ligado apenas a um fator. Uma combinação de fatores coordenam o clima na sua região. Não dá para associar esse aquecimento observado, sentido pela população, apenas a um fator. Mas, primeiramente, a modificação da vegetação seria o principal causador dessa modificação, desse aumento da temperatura. E também uma alteração no regime de chuva. Uma das principais causas das mudanças climáticas e sensação térmica elevada é o desmatamento na região. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Rondônia é o terceiro estado mais desmatado da Amazônia Legal Brasileira. Com o desmatamento, a gente acaba deixando mais CO2 na atmosfera. E o CO2 é um agente que justamente ajuda a aquecer a atmosfera. Aliás, qualquer poluente, também qualquer área urbana, a gente acaba tendo essa sensação de maior calor. Porque eles acabam retendo o calor que chega próximo ao continente e não deixa o calor escapar para a atmosfera. Enquanto que, numa cobertura vegetal mais verdinha, a gente tem, além da absorção do CO2, a gente tem também o calor retornando para a atmosfera com mais facilidade. O produtor rural Claudir Kramer mora em Vilena há quase 39 anos e trabalha com hortaliças há quase 30. Conta que as chuvas duravam quase seis meses e hoje duram em média de três a quatro meses. Em diferentes estações do ano, seu Claudir faz o controle de pragas que aparecem, de forma natural e menos agressiva ao solo. Na época da seca, que não chove, a umidade é bem baixa do ar, aí a gente tem o problema de duas pragas que mais afetam, que é o ácaro, o ácaro rajado que eles chamam, e a tripes. O agrônomo Maciel Lemos fala sobre a transição de fenômenos climáticos que ocasionaram a precipitação das chuvas, fator que influenciou na aparição de doenças e pragas, causando a perda de alimentos específicos produzidos na região. Este ano, basicamente, temos os fenômenos euninho e euninha, este ano, basicamente, estamos tendo uma transição. Isso que alguns meteorologistas têm indicado, que possivelmente saímos da euninha para o euninho. Este ano, por exemplo, adiantou-se bastante as chuvas comparadas aos outros anos, e isso favoreceu muito a incidência de algumas doenças e isso também ocasionou percas significativas em culturas predominantes na nossa região. Quais seriam elas? O tomate, o pimentão e algumas hortaliças ligadas, principalmente, a folhosas alface. O dia 3 de maio é a data que marca a liberdade de imprensa, fundamental para nós, jornalistas. Conheça um pouco mais da importância deste dia. Todos os anos, o dia 3 de maio celebra a liberdade de imprensa em todo o mundo. A data foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 1993, para reforçar os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, defender a mídia contra ataques à sua independência e lembrar daqueles que perderam a vida no exercício da profissão. E você, acredita em liberdade de imprensa? Olha, em partes, isso é muito relativo, porque hoje a gente vê muita falta de respeito com a imprensa. Então, essa falta de respeito sinaliza já para uma falta de liberdade. Eu acredito que sim, porque eu vejo vários órgãos de imprensa que se manifestam, que colocam notícias e tudo mais. Penso que não existe nenhuma restrição quanto a isso. Olha, no Brasil ela é parcial, não é, vamos dizer assim, 100%. Essa é a minha visão. Porque os meios de comunicação, por mais que eles sejam fortes, mas eles sofrem influência do governo. Assim, depende muito do que, de qual é o tema, sabe? Se forem temas meio polêmicos, sabe? Tipo, eu acho que não existe tanto essa liberdade, existe meio que um tabu, mais ou menos. E depois do intervalo, você vai ver como ficou a final do Mundo Oriente em 2019. E a nossa programação da Agenda Cultural desta semana. Hoje é o dia D de vacinação em todos os postos de saúde de Vilhena. Se você tem entre 60 anos, é pai de crianças, entre 6 meses a 5 anos de idade, é portador de alguma necessidade especial ou doenças crônicas, está gestante ou teve bebê nos últimos 45 dias, procure algum local de vacinação. O atendimento começou de manhã e vai até as 5 horas da tarde. E chega ao fim o Campeonato Rondoniense 2019. A final foi disputada pelo Vilhenense e pelo Giparaná. Depois de um jejum de 5 anos sem vitória para a cidade de Vilhena, em seus 2 anos de clube, o Leão bate o Giparaná e leva a taça de campeão rondoniense 2019 pela primeira vez, se classificando para disputar a Copa do Brasil 2020. Vai ser realizado amanhã a segunda edição do Trial Ride Mountain Bike. O evento pretende reunir atletas profissionais e amadores da região e de outros estados. A competição será de 70 quilômetros, mas para quem quiser realizar apenas um passeio, o percurso é de apenas 40 quilômetros. A concentração para a largada vai ser em frente ao Clube Social da CIVI, que fica no bairro Cidade Nova, próximo ao NIR. O evento é pago e as inscrições podem ser feitas no local. Até às sete e meia da manhã. Para outras informações, basta ligar no telefone 984536330. Vai até o dia 13 deste mês as inscrições do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O evento vai contar com as categorias abertas e dos veteranos 4.0. É permitida a participação de até três atletas com no máximo 35 anos em cada time. A competição está prevista para iniciar no dia 19 deste mês. A inscrição é paga. Todo o dinheiro arrecadado vai ser convertido em premiações para o evento. E mais tarde vai ser realizada a primeira pedalada cristã. A concentração vai ser na Avenida Melvin Jones, em frente à Igreja Batista Filadélfia. E a saída está prevista para as duas da tarde. Os alunos da Universidade Federal de Rondônia, Campos de Vilhena, receberam a visita da Pró-Reitora da Proceia. O encontro também contou com atendimentos psicológicos para a comunidade acadêmica. O encontro foi marcado por debates que discutiram a melhoria da qualidade de vida dos alunos dentro do ambiente universitário. Durante a visita, a Pró-Reitora da Proceia, a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, Marcele Pereira, anunciou a implantação de atendimento psicológico para a comunidade acadêmica. A gente vivenciou recentemente a perda do aluno Paulo. E a partir dessa grande perda, a gente começou também a pensar na necessidade de instalar nos campos, os psicólogos e assistentes sociais nos campos da universidade. A gente ainda não tem esse serviço. O projeto Unir para Viver Melhor pretende aproximar a universidade do aluno. A ideia é promover ações que ajudem na melhoria da saúde mental dos acadêmicos e trabalhar com instituições parceiras. As ações do projeto devem ter início a partir do segundo semestre deste ano. O projeto circulará em todos os campos do interior, se não dois, três dias de atividades. Ao final dessa caravana, que ficará em setembro, que vai acontecer em Porto Velho, por conta do setembro amarelo. E aí a gente vai depois retornar aos campos, desenvolvendo também esse trabalho que será contínuo. A arte está em tudo. O artista é quem traduz, trazendo a magia para o mundo. A partir de agora, está no ar um novo quadro da TV Unir, trazendo os talentos da nossa terra. Eu acho que eu sou muito privilegiada por fazer o que eu faço. Eu vejo tantas pessoas que ficam à procura de empregos e coisas assim. E eu posso viver do que eu gosto de fazer, do que eu sou boa em fazer de verdade. Foi depois que eu fiz as minhas primeiras paredes. Peguei a minha primeira parede para fazer. E depois dela, comecei a ver que sabia que outras pessoas começaram a me conhecer. E outros artistas começaram a falar comigo. E eu pensei, nossa, então quer dizer que agora essa parte deles, eu não sou só uma entusiasta disso, eu não sou só uma pessoa que está olhando. Eu também faço parte do grupo. O que me assusta é porque tem muita gente que é contra. Várias pessoas que às vezes não tem nada a ver com a minha vida, mas fazem questão de às vezes falar, poxa, mas você é um artista, mas artista não é isso. Artista é uma pessoa grande. As pessoas pensam em uma pessoa grande, que já tem sucesso, que já tem fama. Mas não, a gente começa assim. A gente começa pequeno, mudando as coisas ao nosso redor. E depois a gente começa a fazer coisas grandiosas, coisas ainda maiores. As pessoas olham pessoas que trabalham com arte, com artesanato, tudo relacionado com pessoas que estão ali, sabe, por pedir, ah, pedindo caridade, pessoas que não tem como viver e às vezes falam que, ah, eu vou comprar dela, mas eu vou fazer ela diminuir bem o valor dela até eu ter uns dois reais no bolso e dar pra ela. Isso que me deixa triste. A arte é uma coisa muito importante e as pessoas não conseguem ainda ver aqui na cidade, não conseguem ver o quanto é importante. E as pessoas precisam enxergar com outros olhos, não só com o olhar de, ah, é só um hippie, é só uma pessoa ali, é só um vagabundo. Sim, com o olhar de, é um profissional da área artística que está aqui para deixar o meu dia melhor. Eu acho que mais pessoas deveriam procurar fazer isso, sabe, procurar se descobrir e descobrir o que elas realmente gostam de fazer. E essa foi mais uma edição do Unir Notícias. Você pode participar do nosso programa enviando sugestões ou comentários através do nosso e-mail tv.unir.br ou pelas nossas redes sociais. É só buscar por TV Unir. E lá no nosso site você pode ver essas e outras em contagem. É só acessar www.tv.unir.br Obrigada pela sua companhia e tenha um ótimo fim de semana. Um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Um bom fim de semana e até o próximo encontro. Um bom fim de semana e até o próximo encontro.